Vem a fé em Deus Vem a fé na vida Vem de outra vez Vem a fé na vida Pois a água assim ainda está na ponte Você tem dois pés para cruzar a ponte Nada acabou Não, 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 não Leite Eu mando sua mão segura e recomeço a andar Não pense que a cabeça aguenta Se eu fizer e desejar o meu fundo Você será capaz de sacudir o mundo Vem de outra vez 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 Vem de outra vez